Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos apanhar o livro Atividades de Alfabetização na página 35. Página 35. Existem muitas bolinhas que usamos para brincar. Vamos lembrar de algumas? Vamos lá? Colocar bolinhas de meia, bolinhas de gude, bolinhas de plástico, bolinhas de borracha. Então nós iremos ligar na palavrinha correta da imagem e depois nós vamos copiar as vogais que estão faltando nas palavrinhas. Vamos lá, Tia Sandra? Vamos lá? Agora vamos para o plato. Primeira bolinha. Bolinha de meia. Meia. Meia começa com a letrinha M. Então é a segunda, primeira, segunda, terceira e quarta palavrinha. É a segunda palavrinha. Então, bolinha de meia. Vamos ligar e agora nós vamos copiar a palavrinha. A vogal que está faltando. Meia. Meia. Vogal E. Vou criar a vogal E. Meia. Meia. A. Vogal A. Meia. Agora, bolinhas de gude. Gude. Gude começa com a letrinha G. Vamos procurar onde está a letrinha G. Essa aqui é a letrinha B. Essa aqui não é. Essa aqui a Tia Sandra já ligou. Essa aqui é a letrinha G. Essa aqui é a letrinha P. Então é essa letrinha aqui. Bolinhas de gude. Nós vamos ligar e nós vamos copiar as vogais que estão faltando. Gu. Qual a vogal que eu vou copiar aqui? U. Vogal U. Gu. D. D. Qual a vogal que eu vou copiar aqui? No D. Vogal E. Vogal E. Agora, bolinhas de plástico. Vamos procurar onde começa a letrinha. A palavra P não é. P. É a letrinha P? Sim, é a letrinha P. Nós vamos copiar qual a vogal aqui? Plástico. A. Vogal A. Ti. Plas. Plas. Ti. Ti. Vogal I. Vou copiar a vogal I. Ti. Co. Co. Qual a vogal que eu vou copiar? O. Copiei. Agora nós vamos ligar. Isso. Agora, bolinhas de borracha. Letrinha B. B. Olha aqui. Já encontrei. Nós vamos ligar. Borracha. Qual a vogal que eu vou colocar? Bo. Vogal O. Ra. Ra. Vogal A. Cha. Cha. Borracha. Vou copiar a vogal A. Borracha. Agora vamos para a segunda questão. Junte as bolinhas de sabão e organize a escrita dos nomes dos brinquedos. O primeiro brinquedo que apareceu foi o brinquedo, foi o urso. Urso. Apareceu o urso. Vamos copiar agora a palavrinha urso. Vamos arrumar a palavrinha. Urso. Urso. O próximo brinquedo é o avião. O avião. Vamos copiar a palavrinha aqui, ó. A. Vi. Ó. Avião. O próximo brinquedo é, é, roubou. Olha o roubou. Roubou. Então, nós vamos copiar a palavrinha aqui no quadro. Roubou. Roubou. O próximo brinquedo é, é, foguete, foguete, foguete. Vamos copiar a palavrinha, foguete. Fo-gu-te. Beijos e até a próxima aula.